Olá, como vai? Tudo certo? Bom, a partir dessa aula, então, a gente vai começar a construir a nossa tela de layout principal, onde acontece ali toda a lógica de negócio do jogo, né? Bom, deixa eu executar o jogo. Eu vou abrir aqui a nossa classe de application, né? E aqui no método main, né? Botão direito, run as, Java Application, né? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Bom, até agora, o que a gente implementou, né? A gente clica aqui em jogar. Vamos conhecer agora o nosso participante. E eu digito meu nome, por exemplo, né? João. E clica em começar. Vai começar o show do milhão. O João é salvo no banco de dados com pontuação zero. Isso a gente fez na aula passada. Só que eu caio numa tela como essa, uma tela branca, porque a gente ainda não implementou a nossa tela de layout principal. Então, nessa aula, a gente vai começar a implementar ela. Perceba que ela é uma tela branca. Deixa eu fechar aqui a aplicação. Deixa eu abrir aqui, então, olha só. Na nossa view, o layout tela principal. Perceba que ela não tem nada, né? É uma tela em branco aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente ganhar tempo, a gente vai copiar o código da nossa tela de layout tela nome. A gente vai copiar o código dela aqui na tela layout tela principal. Porque daí a gente já vai aproveitar o background, né? Ali do fundo azul, a gente vai aproveitar o logo do show do milhão. Tem algumas coisas prontas que a gente vai aproveitar para não ter que recriar do zero. Já que você aprendeu como constrói essa parte do layout, né? Da tela inicial e da tela de nome. Que a gente já fez aí, da tela de regras também, né? A gente fez no zero. Bom, então eu vou abrir aqui, olha, o layout tela nome. E simplesmente, olha, eu vou pegar, vou copiar tudo. Olha, ó. Ctrl A para selecionar tudo. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou fechar a tela de nome. Vou vir aqui na tela principal. Olha, layout tela principal. Vou selecionar tudo. Ctrl V. Aí eu vou salvar, tá? Agora eu tenho aqui, ó, na tela principal, o mesmo conteúdo da tela de nome. Bom, então vamos lá. Vamos começar a editar, então, essa tela principal, tá? Então deixa eu abrir ela aqui, ó. Layout tela principal. Vou clicar nela, botão direito, né? Open with Scene Builder, tá? Para a gente abrir, então, ela com Scene Builder e editar ela. Bom, o que a gente vai aproveitar daqui, né? Então, esse layout, esse background, né? Azul. O botão do JFenix, né? De fechar a aplicação, de fechar o jogo. E também a logo, né? Show do Milhão, que a gente vai utilizar. O restante a gente vai apagar, tá? Então vamos lá. A gente não vai utilizar esses componentes aqui, ó. Esses botões, tá? Deixa eu selecionar eles aqui, ó. Começar, voltar, tá? Eu clico aqui, ó, com a mãozinha. Seleciono aqui o Ctrl. Seleciono o outro componente que eu quero apagar. E esse daqui do Text Field. Tá? Então eu selecionei esses três, ó. Vou pressionar aqui Delete. Aqui eu confirmo, né? Clico aqui em Delete. E OK. Agora eu fiquei só com essa logo, com o background azul. E com o X. Então a partir daqui a gente vai, então, criar aí a nossa tela principal, tá? Então eu vou salvar, ó. Ctrl S. E como que a gente vai fazer? Bom, vamos por partes, né? Bom, a gente tem aqui, então, esse Xzinho, tá? Eu vou diminuir. Aqui essa imagem. Essa logo do Show do Milhão, vou diminuir ela. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. A gente vai arrastando aí os componentes, tá? E vai ajeitando a tela. Conforme a gente precisar, tá? Então eu vou diminuindo. Qualquer coisa a gente vai reajustando depois, tá? Se for necessário, a gente vai aí ajustando os componentes na tela, né? Conforme necessário. Bom. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou puxar aqui um botão, tá? Aqui nos meus componentes. Deixa eu pesquisar aqui por botão. Ó, eu vou pegar aqui um botão. E vou arrastar ele pra cá, ó. Vou colocar ele bem aqui. Bem aqui no cantinho, tá? E aí eu vou expandir ele, tá? Olha só, o que que eu vou fazer? Eu vou expandir ele aqui bastante. Mais ou menos até aqui. Perto da logo. Vou deixar ele desse tamanho, tá? Bom, esse botão, tá? É aqui, pessoal, que vai ser apresentado nossas perguntas, tá? Por que que eu tô colocando o botão, né? Porque de repente a gente pode usar essa área aqui como um evento, né? De repente a gente pode clicar aqui, sei lá, pra fazer alguma coisa, pra alterar alguma pergunta. Ou pra alterar, né? De fato, a pergunta da tela principal. Enfim, a gente pode ter um evento aqui. Relacionado à pergunta. Então, por isso que eu tô utilizando um botão. Ao invés de utilizar simplesmente uma caixa de texto, alguma coisa, uma label, pra apresentar as perguntas, né? Então, a gente vai... A gente tem essa opção de trabalhar com um evento, né? Então, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. O botão. Bom, então tá. Vamos montando aí aos poucos, né? O layout da nossa tela. Por enquanto, vamos focar no layout, né? Bom, eu vou precisar agora de quatro botões pras alternativas das perguntas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o botão, vou puxar ele. E vou colocar aqui embaixo. Então, aí assim, a gente vai ajeitando, né? A gente vai movendo aqui os componentes, né? Conforme necessário. A gente vai distribuindo eles na tela de uma forma organizada, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Mais ou menos assim, ó. Um pouco menor. Acho que assim tá bom, tá? Eu preciso de quatro botões desses que vão ser as três alternativas erradas e uma resposta correta, tá? Então, vou pressionar aqui, ó. Ctrl-C. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V e Ctrl-V. Agora perceba, eu tenho aqui os botões, ó. Eu posso arrastar eles. E organizar aqui na tela, tá vendo? Vou organizar da seguinte forma. Vou colocar eles assim. Se precisar, pessoal, a gente altera depois. A gente muda a distância um do outro. A gente pode aumentar o tamanho deles, né? Redimensionar. Enfim, a gente pode depois alterar. Vamos, por enquanto, fazer uma primeira versão do layout aqui. Bom, agora, pessoal, tem também os botões dos universitários, tá? Na apresentação do jogo, você se lembra, né? Que quando a gente pedia ajuda dos universitários, aparecia aqui três opções aqui. Três sugestões ou palpites dos universitários, tá? Então, a gente vai utilizar botão também, tá? Porque a gente pode, com o botão, a gente tem aí a flexibilidade de utilizar eventos, né? De repente, poder clicar ali pra fazer alguma coisa e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui esse botão. Na verdade, eu vou abaixar todos aqui. E, se precisar, a gente vai ajustando, tá? Só pra eu poder ter um espaço aqui pra eu colocar... Os outros botão. Bom, então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o botão. Vou colocar mais ou menos assim. Aqui... Aqui eu posso ajustar ele, ó. Vou colocar aqui, assim, dessa forma. Aí, ó... Vou colocar mais ou menos desse tamanho, pessoal, ó. Vou baixar um pouquinho. Mais ou menos assim, ó. Bom, aí, ó, ctrl-c e ctrl-v duas vezes. Porque agora eu vou ter três opções, né? Que são aí os... As três opções do universitário. Tá? Dos universitários. Então, cada um vai sugerir um palpite de resposta, né? Bom, e aqui eu posso colocar... A label. Cadê a label? Deixa eu pesquisar aqui. Label. Ó, label. Tá? Então, eu vou arrastar aqui a label, ó. Dá pra gente colocar aqui, ó. Por exemplo... É... Deixa eu mudar a cor. Colocar aqui uma cor branca, né? Aí, colocar aqui um... Negrito, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Um bold. Um bold tamanho... 14, por exemplo, né? Aí, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu baixar um pouco, ó. Você pode movimentar as componentes aí com as setinhas do teclado, tá? Page up, page down. E, ó... Dois cliques, tá? Vou dar dois cliques aqui. Na label eu vou colocar, ó. Universitário 1. E vou dar um enter. Tá vendo? Ficou até certinho com o nosso botão, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V duas vezes. Aí, eu vou... Arrastar pra cá. O universitário 2. E... O 3. Então, o universitário 1, né? O universitário 2 é esse daqui. Vou só alterar o texto. E o universitário 3. Tá? Bom, vou salvar, tá? Ctrl S. Salvei, pessoal, meu layout. Na próxima aula, então, a gente vai continuar, tá? Senão, essa aula vai ficar muito grande. E aí, na próxima aula, então, a gente vai continuar aqui a criar, né? A nossa tela de layout principal. Até a nossa próxima aula. E aí, na próxima aula.